Nosso amor Foi assim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que sou culpado? Foi só um caso Ou uma paixão? Queria olhar seus olhos Te ouvir da sua boca E não passou De uma ilusão Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Vai ter fim Meu coração Eu sou sincero, te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou de uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim 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 Assim a nossa história vai ter fim